Boa noite a todos, gostaria primeiramente de iniciar meus cumprimentos na pessoa do meu vice-presidente, Germácio Paulo de Oliveira Cunha, também gostaria de cumprimentar o nosso secretário-geral junto, ministro Monteiro Paiva, gostaria também de cumprimentar o nosso diretor tesoureiro, Steven Razzucco, gostaria de cumprimentar em nome de todo o conselho, de todas as mulheres da Comissão Nacional da Mulher Advogada, minha querida e dileta amiga Claire Nantes, e uma das organizadoras desse maravilhoso evento. Boa noite, Claire, gostaria também de cumprimentar a minha vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutora RIC, que hoje é aniversaria também, e também a nossa secretária-geral-adjunta da ESA, doutora Isa Forman. Gostaria também de iniciar os cumprimentos na pessoa do nosso governador do Estado, doutor Reinaldo Zambudio, seja bem-vindo, governador. Gostaria também de cumprimentar o procurador-geral de Justiça, doutor Paulo César dos Passos, é uma honra ter aqui conosco, doutor Paulo. Gostaria de cumprimentar o nosso dileto prefeito de Campo Grande, diligente advogado, Marquinhos Traj. Também gostaria de cumprimentar a minha querida amiga Ângela, defensora clínica, nesse teatro, representando todas as mulheres defensoras do Estado do Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, as mulheres estão protagonizando o mais importante avanço civilizatório contemporâneo. Cada vez mais o pensamento feminino e a defesa dos direitos das mulheres se impõem, provocando novas reflexões em todos os campos de estudo, do direito à filosofia, da economia à administração, dos costumes à moral, da política à religião, até chegar às esferas mais diversas e dos recantos mais profundos de nossas vidas. Não quero aqui fazer um discurso fácil e costumeiro de enaltecer as mulheres pelas qualidades inerentes ao ser feminino, discorrendo sobre a questão de gênero e suas consequências no mundo social. O espaço das mulheres já está apontado. Elas vêm há quase dois séculos avançando na sua luta e hoje ninguém nega que em qualquer debate relevante sobre o desenvolvimento econômico e social há de se discutir obrigatoriamente o papel da mulher nesse contexto. Acredito que esse sentimento sobre a importância de os valores das mulheres está se arraigando em nosso meio, apesar de que ainda nos deparamos com comportamentos primitivos de desrespeito e violência contra as mulheres. Mas percebam que o desrespeito às mulheres vem sendo objeto de censura por parte da sociedade. As novas gerações olharão os frutos dessas mudanças estruturais que hoje estamos promovendo, normalizando hábitos e costumes que significarão maior prosperidade social. Reconheço que o machismo, a homofobia, o sexismo, todas essas questões reveladoras do comportamento humano regressivo ainda sobrevivem em nosso meio, de maneira velada ou aberta, peleando todas as classes sociais, mostrando que o atraso mental resiste, pois é um fenômeno que não tem cor, sexo, nem ideologia. Por essa razão, é fundamental que debatamos ampliamente os temas que valorizem a tolerância, a visão do outro, a democratização das relações políticas, pois só assim consolidaremos a cultura da liberdade e, desta forma, vamos poder dar forma àquilo que é o maior sonho de todos nós, paz e igualdade entre homens e mulheres que constroem uma comunidade aberta. Fico feliz que tenhamos em nossa primeira conferência da Mulher Advogada a presença de um livro, de um símbolo da luta das mulheres. E agora, eu quero cumprimentar, especialmente, Maria da Penha Fernandes. Uma salva de palmas para todos. Essa mulher valorosa, corajosa, guerreira, conseguiu mudar conceitos e transformar a vida de muitas outras mulheres, enfrentando uma questão que não era apenas sua, mas sim de milhares de Marias. Marias que, infelizmente, ainda são vítimas de uma guerra silenciosa, que só poderá ser vencida com um grito de coragem, com palavras breves que têm significados poderosos. Não! Basta! Chega! Mulheres como Maria da Penha são fundamentais para que enxerguemos o mundo com outra lente, outra perspectiva, outro significado. A OAB de Mato Grosso do Sul sente-se honrada com a sua participação nesse encontro da Ordem. E por uma razão muito singela, Maria da Penha, sua presença representa uma energia positiva, que nos faz ter esperança de transformação, de mudança de visão sobre verdades, que muitos insistem em negar, mas que estão aí, gritando perante nossos olhos, e que só permanecerão se unirmos nossas forças. Sua presença tem um significado especial, porque mostra que temos a chance de fazer um mundo melhor do que ele é, superando preconceitos, aceitando as diferenças, permitindo que mulheres e homens se complementem na vida profissional, familiar e institucional. O pensador italiano, Domenico Di Massi, famoso autor do livro Ócio Criativo, certa vez concedeu uma entrevista, em que dizia que somente é possível vivermos em ambientes criativos, quando homens e mulheres compartilham intensamente o mesmo ambiente de trabalho. Empresas, instituições, escritórios, reparações públicas, habitadas majoritariamente por homens ou mulheres, tendem a ser aborrecidos, condicionados por uma visão estreita das coisas, sem ter chance daquele curto circuito necessário que faz a vida fluir melhor, de maneira mais alegre e inovadora. nosso mundo está se transformando cada vez por sua complexidade, com maior rapidez de informação, com circulação de novas ideias e conceitos, que muitas vezes nos atortou e nos faz novidar no futuro. Mas o novo papel para as mulheres nos dá esperanças, nos faz acreditar que temos a chance de ser melhores e mais felizes. Mas lhe digo, temos que seguir em frente, homens e mulheres, de mãos dadas, com intenso respeito, com inteligência emocional, com desprendimento e abertura de cabeça. Finalizo essas palavras, ressaltando que incorporei a ordem em minha vida, com a ordem estou aprendendo, inspirando, revendo valores e percebendo a importância do bom senso. Com a ordem consolidei amizades e fiz novos amigos e amigas. Junto com a ordem encontrei mulheres que me apoiam, que me aconselham, ponderam e revelam facetas que muitas vezes, sozinho, não conseguiriam cansar. Tenho uma companheira de jornada que tem sido fundamental nesse meu processo de aprendizagem e de reconstrução. Em nome dela, e também a Maria, Maria Eugênia, agradeço a todos e a todas por esse maravilhoso encontro, enfatizando, desde já, que estamos aqui, neste momento, ajudando a construir a história e dando uma contribuição fundamental para que o Mato Grosso do Sul participe da realização de um mundo melhor. Muito obrigado, igualmente.